Pois bem, Silvano, eu estou aqui com o Flávio Lizeu, que é o coordenador do projeto Viva Basquete aqui de Matão, que só está aguardando o congresso técnico dos Jogos Regionais para ver quem encara na estreia. Porque o Basquete de Matão ainda não tem ouro, e é atrás desse ouro que esse ano o Basquete de Matão está perseguindo e vai perseguir até o fim, né Flávio? Ah, não tenho dúvida, é uma meta nossa, né? Jogos Regionais, a gente conseguiu quatro vice-campeonatos numa região muito forte, né? É uma região muito forte, a nossa tem Franca, tem Araraquara, as próprias equipes da Liga Regional são fortes, como Sertãozinho, Orlândia, então entre outros é isso, eu esqueci. Mas a gente conseguiu quatro vice-campeonatos e a gente está com esse ouro aí engasgado teoricamente, a gente está montando um grande elenco, tentando fazer um grande trabalho aí para que a gente possa tentar dentro da nossa casa se aproveitar dessa situação dos Jogos Regionais ter vindo para cá e trazer esse ouro muito desejado nos Jogos Regionais para a gente aí, a gente vai estar lutando para isso, eu acho que é uma meta do grupo, né? Eu que sou matonense e os jogadores que são prata da casa aqui também, estão bem focados nisso daí e o elenco está bem focado nisso, a gente pretende aí fazer um grande Jogos Regionais. A equipe que vai para os Regionais é a mesma equipe adulta que disputa a Liga, né? Exato, 75, 80% dessa equipe é a mesma que joga a Liga Regional, porém a gente deve reforçar aí com alguns destaques na Liga Regional também, né? Que vem a brilhantar a nossa equipe, o Clodoaldo que é um jogador de Orlândia e está jogando por Guaíra, deve vir para a gente e também o Henrique que já é conhecido da torcida matonense, jogou o ano passado aqui com a gente, hoje está em Guaíra, vai voltar para a nossa equipe para essa temporada de Jogos Regionais, né? No caso. E o Júlio Toledo que é um jogador destaque em Araraquara, jogou em Bauru, jogou o NBB, então esses são os nossos reforços para essa, dentro dessa equipe nossa que já disputa a Liga, né? E a gente pretende aí ir para cima nos Jogos Regionais para tentar aí o ouro tão desejado. Além da equipe adulta tem mais três equipes que estão disputando a Liga, independentemente de Copa ou não, né? Exatamente, a gente não pode parar, né? A Copa do Mundo acontece, é esporte, é muito importante, mas também a gente tem que continuar os nossos trabalhos aqui porque tem muita criançada, a demanda é muito grande, né? A gente tem que dar essa continuidade aí, as escolinhas estão cheias, né? E isso é reflexo também das equipes de categoria de base, elas estão vindo muito bem na Liga Regional, o Sub-15, que praticamente a gente está trabalhando com jogadores Sub-13 e Sub-14, tem feito grandes jogos aí com equipes muito fortes, Sub-17 ano passado que teve só duas vitórias, esse ano já jogou e ganhou três, né? Então a gente está bem focado aí nessas categorias. E o 21 jogou duas, perdeu uma e ganhou outra, né? Então a categoria de base é fruto do trabalho que a gente tem feito aí no adulto, isso repercute na base e na escolinha também. Então a molecada está toda motivada aí, a gente está com essa continuidade aí dentro da Liga e esperamos que o nosso trabalho chegue no final com destaque. Para terminar então, Flávio, eu queria que você deixasse um convite para os pais para que trouxessem, né? E inscrevessem seus filhos para quem gosta de basquete nas escolinhas. Exatamente, pode procurar na Secretaria de Esporte através do 4075 ou ir lá mesmo, né? Para inscrever seus filhos nas escolinhas. A gente tem diversos polos dentro do basquete na escola, né? Temos o polo aqui do 10º Ciozine, temos o polo do Antônio Carlos Manzini lá na escola, o polo do Caju e do Caique. Então pode procurar ou através da Secretaria de Esporte ou ir nesses locais aí procurar a aula de basquete para o seu filho e pode matricular e fazer a aula gratuita pela prefeitura.